Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu sou da Rádio Nova de São Manuel e queria agradecer a ESP pelo convite, pela nova diretoria que está assumindo, pelo fôlego que essa diretoria está dando ao pessoal do rádio e principalmente do rádio do interior, que o rádio do interior está muito grato por tudo isso. Então, o meu muito obrigado.